Tanta ternura e desejo Quando um beijo é prometido Fica-nos sempre o desejo De haver em nós sentido Tanta ternura e desejo De haver em nós sentido Tanta ternura e desejo E aquele que a nossa boca Em promessa quis pagar Às vezes por coisa pouca Nos lábios pode ficar Às vezes por coisa pouca Nos lábios pode ficar Se é de sincera amizade E nunca um simples desgraçado Sentimos sempre vontade A lembrar aquele beijo Sentimos sempre vontade A lembrar aquele beijo No nosso amor sempre dele Há beijos para recordar Mas nunca se esquece aquele Que não se chegou a dar Mas nunca se esquece aquele Que não se chegou a dar A lembrar aquele beijo E até o final do chão A lembrar aquele beijo A lembrar aquele beijo Obrigado.